Olá gente, agora eu vou apresentar para vocês como usar o carvão, o Fusen, para fazer estudos de modelos vivos. O primeiro passo então é você, a partir de determinados traços, bem simples e leves, você ir traçando de uma forma livre, você não precisa ficar preocupado se vai ficar bom ou não, porque o carvão, olha só, você passa o dedo e ele sai todo, você tira rapidamente, então você faz um traço bem preto e passou o dedo, ele sai. Então risque as formas, as curvas que você está vendo, veja os volumes como eu estou riscando aí o peito, passei o dedo, já tirei o tom e ele voltou a ficar quase que o tom do papel. Então é uma técnica livre em que a borracha, na realidade, é o dedo, onde você diminui o tom de todo, todo o seu desenho. Vá arriscando, como eu estou fazendo ali, aos poucos agora dando um pouco do sombreado do seio, o sombreado daqui do limite das costas, já começando a desenhar o quadril, mas tudo de uma forma livre, sem tantas medidas, de uma forma solta, para você sentir os volumes e se arriscar, porque na realidade se ficar uma linha preta como essa e errada, basta passar o dedo que ele sai. Então olha só, primeiro arriscado leve, todo o desenho mais ou menos mapeado, mostrando o detalhamento da modelo, eu não posso colocar a modelo aqui, porque temos também crianças assistindo o vídeo, mas eu estou olhando a modelo e vendo a posição em que ela está e pegando as formas, as linhas gerais. Então aqui, definição do cabelo, não ficou legal? Passei o dedo, olha como sai tudo. Vale a pena vocês investirem nesse tipo de material, que é uma coisa bem barata e é uma coisa que você usa em qualquer situação. E quando você não quer uma linha, basta esfregar o dedo, sai tudo, praticamente o desenho, o risco que você fez, ele sai completo, mas você fica ainda com um rastrinho, uma linha lá no fundo, que você pode então ver que parte está boa, que parte não está, e voltar a desenhar. Olha, eu dei um tono aqui no abdômen, passei o dedo e saiu tudo, risquei a linha, quero mais para cima, eu tiro o tom, olha aqui o abdômen aqui novamente, dando a tonalidade da sombra de novo, que eu já tinha dado, mas eu acho escuro, eu quero mais. Ou seja, estão sentindo a luz e trabalhando em cima do que vocês estão vendo. Joguei mais sombra projetada e a sombra no seio, passei o dedo no seio da esquerda e como ele sumiu o detalhe, e aí volto a puxar a linha, corrigir, passei o dedo, então o dedo vai tirando o tom e vocês vão aos poucos voltando e vendo a volumetria que antes estava só esboçada, aos poucos o desenho vai surgindo. Vamos dar um pouco de peso aqui no cabelo, porque aí de alguma forma a gente sente o escuro, o preto, vamos dizer assim, de todo o desenho, voltei a reforçar os detalhes que me agradaram e voltei aqui a curva da cintura, o umbigo, a perna, e então aqui, vou dar toda uma tonalidade nessa parte de baixo, sem preocupação, passei o dedo e ela ficou meio cinza, então o preto vira cinza com uma passada de dedo, joguei um tom no fundo, joguei o tom na sombra que ela faria, que está fazendo no chão, uma sombra da perna aqui embaixo, a linha de contato da coxa com a batata, um pouco do fundo, passei o dedo e fica um cinzinha, então é uma coisa bem livre, é como se você fosse dando uma tonalidade geral no papel de cinza e quando você passa o dedo, some a linha, mas deixa um rastro, você pode então voltar com mais calma, fazendo uma curva mais precisa, modificando a inclinação de um volume, aumentando, diminuindo o peito, aumentando, diminuindo uma curva da perna e tudo o que? Apenas passa o dedo, diminui o tom e você faz uma nova linha. É lógico que esse cavão sai muito rápido, saindo muito rápido você precisa depois jogar um verniz, então eu estou aqui definindo mais ou menos o desenho, vou puxar um pouco mais aqui também a base do cabelo para dar um pouco de volumetria, de forma e volta, a parte que eu consegui sentir que está boa, eu reforço um pouco a tonalidade. Olha, vou tirando de novo, para quê? Para voltar a puxar um pouco mais de detalhe, mesmo essa parte escura que eu joguei no sombra, em cima do ombro, eu posso tirar o tom como eu tirei, eu tirei e agora reforço só um pouquinho a linha e ficou um fundo um pouquinho cinza, destacando o modelo, isso é uma técnica que a gente ensina. Como aqui a gente ensina no curso, essa técnica que eu estou fazendo aqui, que é um sombreado sem muito detalhe, que se chama sombra estourada, de luz estourada, isso é uma das coisas que facilitam muito o curso de modelo vivo, as técnicas de quem quer desenhar um modelo vivo, e que é muito bem explicada no curso compacto, e que aqui eu estou apresentando, dentro da técnica de carvão, um conhecimento que vocês vão ver em profundidade dentro do curso compacto, ou quem quer ir direto no curso de criação de sombras. Aqui a sombra do cabelo, bem detalhado, com calma, e puxando cada vez mais a volumetria. Então é uma apresentação bem sutil para vocês terem essa noção de como você desenha com o modelo, já se passaram apenas cinco minutinhos, e eu observando a modelo já consegui praticamente definir todo o desenho, toda a estrutura. Só falta o quê? A partir de agora jogar um pouco de volume aqui no queixo, um pouco aqui no cabelo sobre o rosto, e assim os detalhes aos pouquinhos vão aparecendo, melhorando a curva aqui da perna, olha o choque de massa entre a batata e a coxa, um pouco mais da tonalidade, olha como eu tiro depois que ficou exagerado, parecia que tinha muito pelo, passei o dedo na cintura e saiu. Então a gente tem liberdade com essa técnica. É lógico que ela é muito frágica, porque soprou sai tudo, por isso que ela é usada para arriscar desenhos que vão ser feitos depois de pintura sobre telas. E olha como agora eu vou dando um tom, conserto a volumetria, e apasso o dedo e vou aumentando, diminuindo, e aos pouquinhos o desenho então vai tomando a sua proposição final. E isso na realidade ele vai ficar com uma cara de estudo, isso é um estudo, isso é um modelo vivo. Eu estou olhando o modelo aqui e estou mostrando como que eu desenho a partir do claro escuro, e essa sombra que eu estou intensificando agora no limite, é a sombra que eu falei chamado luz estourada ou sombra estourada, que é muito bem vista e vinda e ensinada no curso de compacto de criação de sombras, ou no curso de sombras. Isso aí você vai poder, vocês vão ter esse acesso a como ter velocidade na observação, na observação de desenhos. Isso é fundamental para aqueles que querem então fazer modelos vivos e modelos de observação. Então fica aí o convite para vocês cada vez mais desenvolverem essa técnica que eu estou apresentando aqui. Então agora chegando nos finais, eu estou simplesmente tirando um pouquinho o tom, passo mais escuro, é aquela vai e volta que vocês vão analisando na observação do modelo. Joguei mais escuro nesse choque de mão e do glúteo com o pé, um pouco mais de tom, um pouco mais de penugem dos pelos nessa parte da genitália, e aqui um pouco de sombra no centro do corpo, aí bem sutil só para delinear o limite, ou seja, agora nos arremates finais, já o desenho estabelecido, já o desenho praticamente concluído. Gostou dessa técnica? Você já conhecia o Fusen? Você já tinha feito desenhos de modelo vivo? Então, agora com esse conhecimento você pode se arriscar com um pedaço de carvão que você compra a caixinha, que eu vou deixar aqui embaixo o nome do material, que é o Fusen, que vocês podem comprar. Essa caixinha é vende em qualquer papelaria especializada ou na internet, e então você começa a arriscar. Aí fez a linha, não se preocupe em fazer a linha perfeita, joga a linha, não está boa, passa o dedinho, risca agora um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, e você vai reconcertando e modelando o desenho. Quer dar um tom no fundo? Ou seja, risca, preto que seja, mas que é cinza, passa o dedo, ou então bate o dedo e você tira um pouco a tonalidade, e vai construindo o claro e escuro de uma forma leve, simples. Isso é muito favorável para você fazer desenhos grandes em observação de modelo vivo, onde você rapidamente quer pintar uma região, você deita o Fusen de lado, como se encostasse ele inteiro, risca com ele inteiro na tela ou no papel, e você pinta uma região grande assim, ficou escuro demais, bate com o dedo, esfrega com o dedo, risca de novo, e você vai construindo aos poucos, tom sobre tom, sem aquele medo de ficar com a linha do lápis assim. Gostou desse vídeo? Então compartilha, dá um gostei aqui embaixo, deixe seu like se eu gostei para dar a força no canal, inscreva-se, aquele que não está inscrito no canal, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, e principalmente, ative a sinetinha, o sininho, para garantir as notificações dos próximos vídeos. Até lá, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho